Só você É com você que sou mais eu É com você que sou mais eu Me cala com um beijo cedo E chega com sua nudez Me surda com a sua voz Falando de amor nos ouvidos meus Falando de amor nos ouvidos meus Falando de amor nos ouvidos meus Me cala com um beijo cedo Me cega com sua nudez Me surda com a sua voz Falando de amor nos ouvidos meus 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 Falando de amor nos ouvidos meus